que as pessoas falam, ah, não tem cura. Não é que não tem cura, não existe doença incurável, existe o ser humano que às vezes não consegue enxergar o que está acontecendo e ele não consegue agir, se reposicionar, porque a gente nunca pode falar que é impossível. Se a gente tem uma força dentro da gente, que é a mesma força que eu falo assim, a mesma força que criou o universo é a força que criou o nosso corpo. Então, a força que criou o corpo é a força que pode curar o corpo. E com a RQC, a gente consegue despertar esse poder da altura. É muito lindo, muito lindo mesmo. Eu tenho um caso de um paciente que está se curando, graças a Deus, do câncer de fígado e intestino, e ele começou a fazer, toda vez ele faz a químio, todas as vezes antes da químio, a gente faz uma sessão de arriquecer. E ele já nem vai mais sem fazer a sessão de arriquecer. Os médicos tinham dado três meses de vida para ele, e agora ele sumiu, porque ele ia fazer a químio para fazer a cirurgia. Mas a remissão foi completa, e não precisou entrar. E eles ficaram muito assustados até. Falaram, nossa, o neto, o que você fez? Continua fazendo tudo o que você está fazendo, não para, porque está dando certo. Eu trabalho, eu sou fisioterapeuta, e estou trabalhando bastante com a reprogramação quântica celular. nessa parte que a gente consegue fazer a leitura do sintoma das pessoas, e vai reprogramando com a elevação desse nível de consciência, a pessoa consegue entender muito melhor o que está acontecendo com ela, o porquê que o corpo está respondendo daquela forma, se autoconscientizando disso. E aí ela consegue agir melhor para lidar com as situações, e fazendo as ressignificações, desbloqueando, e o processo de cura se acelera muito. Nossa, a RQC consegue, assim, chegar num nível, a pessoa entende, e a gente realmente parece que conversa, parece não, a gente conversa com as células, uma reprogramação a nível celular, a nível de subconsciente, e aí a pessoa consegue olhar e enxergar as coisas que ela não estava enxergando, e consegue agir, como se ela se reposicionasse diante da vida. E a evolução é muito grande. Até nos casos de, muitos casos de câncer, tudo, que as pessoas falam, ah, não tem cura. Não é que não tem cura, não existe doença incurável, existe o ser humano que, às vezes, não consegue enxergar o que está acontecendo, e ele não consegue agir, se reposicionar, porque a gente nunca pode falar, né, que é impossível, né, se a gente tem uma força dentro da gente, que é a mesma força, que eu falo assim, a mesma força que criou o universo é a força que criou o nosso corpo. Então, a força que criou o corpo é a força que pode curar o corpo. E com a RQC, a gente consegue despertar esse poder da altura. E aí, ele, assim, muita coisa ele mudou, assim, começou a orar mais, a alimentação sempre foi muito boa, mas melhorou mais ainda, começou a tomar mais sol, rezar, orar mais, e tudo isso ajudou muito. Mas o mais diferente que ele entrou foi a RQC, que a gente começou a fazer. Então, foi muito assim, e aí ele continua fazendo a químio, porque os médicos falam que, falaram assim, nossa, já vai ser o terceiro PET scan total para saber como é que está, se realmente é o terceiro, já, quer dizer, já fez três, agora ele está na manutenção da químio, porque eles não quiseram tirar, porque ele falou assim, mesmo que eu não veja nada, que não esteja dando nada nesse exame, o seu caso era muito, assim, isso acontece em 1% da população mundial. Então, se ficar um pinguinho, um resquício, se isso aí proliferar, ele falou assim, eu não quero, então eu tenho que continuar o protocolo até o final. O médico não quis tirar por causa disso, mas eles já viram três PET scans seguidos, que não tem mais nada, nem no fígado, nem no intestino, o primeiro remissão saiu do intestino, os nódulos todos, aí depois do fígado, que o fígado é mais difícil, geralmente, né, mas ele conseguiu, e nós fizemos, no total, foram 13 sessões de RQC, porque foi um processo longo, né, todas as químios que ele fez, então ele foi fazendo a RQC, mas desde a quarta sessão, na quarta sessão foi o primeiro PET scan, já tinha sumido do intestino, e aí na oitava já tinha sumido do fígado. Então, são casos assim, só que a pessoa, ele recebeu o diagnóstico, ele falou assim, eu vou me curar, eu vou procurar alternativa, e se abriu para a cura, né, as pessoas têm que querer, para despertar esse poder da autocura, se abrir para isso, e a reprogramação quântica celular, ela tem, assim, a gente vê o tanto que o nível de consciência influencia muito nisso, a pessoa quer muito, né, e o poder da glândula pineal, também, nessa parte de transbordar esses hormônios, né, esses fármacos naturais, no corpo inteiro, tudo isso, acho que ajuda muito, e a gente trabalha muito com o chakra cardíaco, também, que abre a pessoa para o amor, você vê que as pessoas que fazem, elas começam a ficar mais amorosas, mais empáticas, então, é um despertar total, eu, simplesmente, assim, mudou a minha vida aqui. E aí, Obrigado.